Um homem foi preso suspeito de jogar água quente no rosto da ex-companheira. Gabriel Almeida volta à tela do Cidade Alerta e tem detalhes desse caso. Gabriel. Pois é, Branquinho, esse caso aconteceu lá na cidade de Anápolis, cidade que fica aqui próximo de Goiânia, cerca de 55 quilômetros. O que foi então, segundo a polícia, que teria acontecido? Essa mulher e esse homem já não estavam mais se entendendo e ela queria, então, o fim do relacionamento. O homem não aceitava que a mulher, então, fosse embora. E por isso eles começaram ali uma nova discussão. Essa mulher já não queria mais discussão, já não queria mais briga, foi então até a cozinha e deixou o homem falando sozinho e ele foi atrás. Ela colocou, inclusive, uma panela ali com água para poder fazer um café, coisa que ela gosta muito. Só que a discussão dos dois começou a ficar ainda mais acalorada. Foi nesse momento, com a água já fervendo, ela foi ali colocar no bule para poder coar o café. Ele não aceitou essa atitude da mulher, virando ali as costas para ele, e aí ele decide, então, tomar a panela da mão dessa vítima. Chega, inclusive, a cair uma gota ali no pé dele, ele se sente ofendido justamente porque ele estava tentando tomar ali a panela da mão da mulher. Uma gota dessa água fervente cai no pé dele. Ele decide, então, pegar o resto da água e jogar no rosto da mulher. E ela fica gravemente ferida. Inclusive, para tentar se defender, Branquinho, ela colocou a mão ali no rosto e os braços ficaram também queimados. Essa mulher foi socorrida, levada para o hospital, e ela disse que chamaria a polícia. Adivinha qual foi a atitude dele, Branquinho? Se você chamar a polícia, eu te mato. Foi isso que ela disse. Só que aí, Branquinho, a situação ficou complicada para ele. Além dessa agressão, a companheira ou ex-companheira, claro, essa mulher não vai mais aceitar esse tipo de atitude, já não estava aguentando nem as discussões. Quem diria agora essa agressão? Esse homem foi levado para a delegacia, agora foi preso e vai responder ali por essa agressão e também por essas ameaças contra essa vítima. Branquinho, uma situação muito triste. Mais uma vez, caso de violência doméstica. Volto com você. Covarde, hein? Bandido, covarde, hein? E esse tipo de canalha, geralmente eles vão, onde vai afetar ali muito o psicológico da mulher. Vai no rosto, vai no cabelo. Enfim, é absurdo. Puxa uma cana bem grande aí esse canalha. Valeu, obrigado, Gabriel. Obrigado pelas informações. E aí E aí Obrigado.